Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma Batalha da Oeste! Hoje em dia tá diferente, eu rimando nessas batidas, esse é o FLT, rimando é sem interlúdio, cansei de esmancar o FL, fui pra o FL Studio, tio, comecei a amassar nas bases, só que sinceramente truta, rimando não sou kamikaze, mas sim, maldade tio, cê tá ligado que eu parei de batalha e agora eu tô mais fraco né, mas mesmo assim você igual apaga sua pente tio, vai se fuder porque pra mim cê é um zé, é isso, no compromisso, acho que você tem rima pra atacar, então vai, foda-se. E aí, e aí? Tranquilo, e calma, todo mundo cu. A mão cu alto. Ó! Ó! Ah, aprende isso, aprendez. Ó! Ó, vin je não, vin je não. O BC, o BC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O BC, o BC vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, ó É muito fácil quebrar o Cauê Rima que é boa você não faz Cê tá entendendo maluco só pra se aprender fazendo rima Sabe que eu sou mais eficaz É melhor você parar, você sabe que agora você leva o escanto Cê lembra das antigas, eu sou válido de briga, você é um frango Para e me escra, cara, né cara? Cê sabe que é tapa na sua cara, sai Fazendo rima, cê sabe que agora tudo você vai dar babé É melhor você parar, você sabe que seu baba-ovo Lembra das antigas, cuzão, virei daqui, você é rubi boy de novo Para, 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 você sabe que é muito clichê Rubi boy de novo, rubi boy de novo Já virou clichê Toma, toma, bota para a sua goma Se eu faço isso, com mais compromisso você fica com o hematão Faz barulho pra essa batalha, família Não, 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 não Faz barulho pra essa batalha, família Sem mais relongas Barulhos pra quem gostou das imagens de Cauê Barulhos pra quem gostou das imagens de FLP Uou Cauê Uou FLP Uou FLP 1 a 0 e tudo que vai Volta E vocês querem o quê? Sander Então pode ir lá Eu tô quebrando esse mano que eu faço trap nelec Cê sabe que você nunca encaixa nos pompep Melhor você parar que eu já vou quebrar Você sabe que isso é rimativo, você não tem pra argumentar Vai parando que eu vou te quebrando muito fácil Na fase Sabe que agora pra mim você é kamikaze Barulhos, aqui cê não aponta que eu sou bomba de Hiroshima Você não passa de conta sem dar conta Parou Acabou A rima a fumaça subiu Você não viu que a FLP te agrediu Maluco Cê não tá Vai argumentar Você sabe que agora eu já vou te quebrar É que isso é leste, cabra da peste Eu vou te explicar Chega em casa Mas não põe o pé no sofá Porra, cê vai deixar Cauê Cê é louco Eu tô deixando Só me sentando Vamos pra cima, família Vamos pra cima Chega naquela energia pesada Sem maldade Faz a pose Faz a pose Vem, vem Faz a pose Olha o flex Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Faz a pose Olha o flex Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Falou pra mim não colocar o pé no sofá Cê sabe que eu levo como um compromisso Não coloco o pé no sofá Sua cara é reservada para isso Tio, sem maldade Cê tá ligado que eu não deixo pra depois? Eu não vou colocar um pé na sua cara Cê é muito baixinho ou vou é pros dois Tio, é sério Eu sou o FLB Cê tá ligado que eu sou um vagabundo? Fala de rubi boy Quer falar de rubi Cada som que eu lanço é um novo assunto? Porra! Sem maldade Falei porque rima não tem entendimento É por isso que cê vai lá nas antigas Parece que até hoje cê não cria o argumento É a mesma pista que cê fala Rima bala Sabe que eu sou muito eficiente Parei de batalhar, tudo bem Mas meus argumentos é sempre diferente Tio, sabe por quê? Rima não cê nunca bateu de frente É por isso que quando eu falo que eu parei de batalhar É porque os MCs de hoje em dia não tão à frente Oh Airport Terceiro, 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 terceiro Vivi... Convencente? Tirei um pouco ao MCs Que conversa? Essa é a LP na voz E vocês fingiram terceiro Então levanta mão, levanta mão, levanta mão Tô pequeno, eu vou tobra não Ô 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 É isso mesmo, é isso mesmo, vem que vem, vem que vem É morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Eu quero ver, quero ver! Agora se apanha porque não tem manha Fazendo rima truta você se assanha Melhor você parar, rima pra equiparar Sabe que FLP, mano, sempre vai te quebrar Todo dia é um novo assunto, quando lança o som tá bom Não xinga, e você quando vê trava a língua, né não? Então para, cara, você não compara Que fazendo rima sabe que é tapa na sua cara Não é tapa na minha cara, que mano, nós te dizer Eu não travo a língua, quando você me trampa, você trampa as pernas Tio, você tá ligado que agora você não imperna, Cauê? Tá pesadão, tô representando a nova era, tio Você tá ligado, é feliz ver que eu tô pesado Cada verso que eu faço é pra ser muito mais embrasado Quando eu pego o microfone, você sempre sai bem frustrado E ninguém paga de monstrão que agora você vai ser almoçado Cê me entendeu, maluco? Pra mim cê se fudeu Fazendo rima você sabe que agora não tem homenagem Melhor você parar que você não é humildade Você tá bem pesado, relaxa não, tem dó de viagem Cala sua boca, truta, eu vou além Tenho humildade sim, é lixo mas é sem render pra ninguém Tio, cê tá ligado na moral, é no asfalto Se não entender eu é MC Pose, eu tô que eu tô voando o router Ele é o MC Pose, rima de 2012 Porque minhas rimas não atura Cê é MC Pose, eu sou MC Postura Pelo amor de Deus, sabe por que rima? Não, não vou tirar os ateus MC Postura, truta, rima que não abruma Vai deixar de MC Postura quando eu detraça a coluna Aí melhor você parar Fazendo rima você sabe que agora você não tem os ideais Por isso que eu rimo pelos pais Cê quebra minha coluna, ainda tem cordas focais Você rima pelos pais, trutão, eu solto minha voz Eu rimo pelos pais, filhos, tias e até a voz Tio, cê vontade na moral, a rua é nóis Eu rimo com a voz e rimo até sem a voz Barulho pra sua batalha, família Sem mais delongas Barulhos pra quem gostou das imagens de FLP Barulhos pra quem gostou das imagens de Cauê Barulhos pra quem gostou das imagens de FLP